Passageiros desse ônibus que saíram da cidade de São Paulo com destino a Goiânia passaram momentos de sufoco nessa madrugada na BR-365 estando aqui em Uberlândia, a cidade de Monte Alegre de Minas onde cinco mandinos, ocupando um veículo de cor escura, chegaram e renderam o motorista só que eles não contavam que no interior do carro havia um policial militar da cidade de Goiás que efetou alguns disparos contra esses criminosos inclusive um foi baleado e a polícia militar já encontrou ele na BR-365 de início achei que era um pneu que tinha estourado aí o ônibus foi freando bruscamente aí foi efetuado vários disparos de fora dos marginais na frente do ônibus e posteriormente ocorreu que o nosso policial foi nosso herói e nos salvou como havia um policial dentro do ônibus e ele estava ao meu lado e eu sabia que ele era policial eu avisei para ele, policial é um assalto de imediatamente, de pronto, ele já saiu com a pistola engatilhada e recebeu os bandidos na porta do ônibus a polícia militar tem mais informações a respeito dos outros quatro? não, ainda não temos, mas a polícia civil será informada e vai continuar as investigações Roberto, dentro do ônibus alguém foi baleado? não, não tivemos vítimas dentro do ônibus nesse sentido se tivesse sempre policial dentro desses ônibus, isso acabava, essa coisa de assalto na estrada não, ainda não tivemos vítimas, isso acabava, essa coisa de assalto na estrada Obrigado.